Com a gente nesta terça-feira, 991-37-2970, daqui a pouco as primeiras participações ao vivo aqui no BG. Um acidente entre dois ônibus na PR-180 aqui em Cascavel mobilizou o atendimento dos bombeiros. O acidente foi durante a madrugada e o Lucas vai contar pra gente agora sobre essa situação, que como você viu nas imagens, mobilizou um grande aparato aí de socorristas em Cascavel. Foi nas 180, basicamente todos os trabalhadores estavam nesses ônibus, Lucas. Bom dia. Bom dia, Valdinei. Eram dois ônibus com 55 trabalhadores. Segundo as informações repassadas pelo corpo de bombeiros, um deles estava voltando de Boa Vista da Aparecida e o outro retornava de uma cooperativa ali na região. Isso aconteceu, esse acidente aconteceu, quando o ônibus da frente acabou freando e o de trás não conseguiu segurar o veículo a tempo e acabou atingindo a traseira. Com esse impacto, o veículo da frente acabou ainda atingindo um poste. Oito pessoas ficaram feridas, sete delas com ferimentos leves e uma com ferimentos moderados. Elas foram atendidas pelas equipes do SAMU e o SEAT, que precisaram de cinco ambulâncias para prestar esse socorro e encaminhar essas pessoas até as unidades de pronto atendimento aqui de Cascavel. Durante o atendimento dessa ocorrência, feito pela Polícia Militar, o trânsito na PR-180 ficou interditado durante o atendimento, então, durante esse trabalho feito pela Polícia, até que fosse feita, então, a retirada dos veículos da pista e aí sim o trânsito pudesse ser liberado naquele local. A gente conversou com o tenente do Corpo de Bombeiros, que prestou atendimento a essa ocorrência e ele trouxe detalhes para a gente. Vamos acompanhar a entrevista. Foi um acidente com um grande número de vítimas, 55 ocupantes, na realidade, em dois ônibus da cooperativa que acabaram colidindo. Foi uma colisão traseira desses dois ônibus aí, mas de número de vítimas foram oito vítimas ao todo. Entre elas, sete vítimas com ferimentos leves e uma delas com ferimentos moderados. A ocorrência que aconteceu de madrugada, então, tem um fator que contribui, então, a gente não sabe precisar exatamente a causa ali, se é a visibilidade ou se foi uma desatenção desse motorista, a gente não consegue precisar, mas talvez todos esses fatores tenham contribuído. É, a sorte aí que o ônibus talvez não estivesse numa velocidade tão alta, né, porque se há um choque, neste caso aqui, ônibus de trás batendo, então, atingindo o ônibus que seguia à frente numa velocidade muito maior, com certeza, o problema aqui teria sido bem mais grave, né, esse acidente teria sido muito mais grave com outras vítimas, com outras situações mais delicadas aí de atendimento para o Corpo de Bombeiros, SEAT, SAMU, enfim, todas as equipes que foram até esse local. E trabalhadores, né, gente, voltando aí do seu trabalho, da sua rotina, outros indo também, e a gente sabe que muitos passageiros nesses veículos, nesses ônibus, acabam indo em pé, ou seja, isso aqui teria tudo para ser uma grande tragédia registrada aqui em Cascavel, envolvendo trabalhadores de cooperativas da nossa cidade, da nossa região, mas que felizmente, de tudo que nós vimos aí da gravidade, apenas algumas pessoas tiveram ferimentos um pouco mais graves aí, mais consideráveis. Os outros seguem se recuperando tranquilamente, e é isso, por mais atenção, por um trânsito mais seguro é que a gente abre aqui a edição de hoje do nosso Balanço Geral, mostrando mais essa situação envolvendo, né, veículos no nosso trânsito, esses acidentes todos. A gente pode voltar ainda na edição de hoje com mais informações, com a atualização sobre este caso aqui. Sempre importante lembrar dos cuidados, da responsabilidade nas estradas, no trânsito, nesse caso aqui, no perímetro urbano de Cascavel.